E todos os dias centenas de pessoas passam pela rodoviária de Cascavel. Acontece que tem muita gente relatando de novo insegurança ao redor desse espaço público. O que nós fizemos? Nós fomos até lá para ver de perto o que está acontecendo e ouvir o relato de quem convive com esse medo. O sentimento de quem utiliza a rodoviária é de insegurança. Eu sou ameaçado de morte praticamente todos os dias. Não tem condições de permanecer na rodoviária. Não tem segurança. Não tem mais como trabalhar. A situação está muito, muito difícil. A rodoviária de Cascavel é grande. Centenas de pessoas passam por aqui todos os dias. E com a presença de moradores em situação de rua, a falta de segurança é ainda maior. Tem dia que a gente está aqui e é meio complicado. Porque daí sigam pedindo dinheiro, outros até fazem algum tipo de assalto também, que já aconteceu várias vezes. Então precisava um pouco mais de segurança, um pouco mais para os outros passageiros terem mais sossego. A região há tempos também tem sido utilizada para o tráfico de drogas. Brigas e até mortes já foram registradas por aqui. É difícil, né? Principalmente à noite, para trabalhar aqui é difícil. Tem bastante pessoal aqui drogado e tal, né? Então a gente corre o risco, né? O espaço conta com câmeras de segurança, mas nem os equipamentos coíbem a ação de criminosos. E o pedido é por mais segurança. Aquela câmera ali, ela funciona muito bem quando é para prejudicar o trabalhador. Aí tem as imagens lá. Agora quando é para apontar a pele gaiada pintando e bordando e badernando, e muitas vezes fumando crack aqui, eu tenho vídeo e foto de pessoas que solicitaram esses anjinhos que ficam circulando aí, informaram o traficante, o traficante veio, trouxe a droga, vendeu, negociou aqui e fumaram o crack aqui, na cara dura, no cachimbo aqui. Em breve a rodoviária de Cascavel vai passar por revitalização. E uma mudança prevista no projeto é o reforço na segurança. Na área de embarque vão circular apenas pessoas que estiverem com a passagem em mãos. Esse modelo já foi adotado em Curitiba, onde milhares de pessoas passam por dia e tem funcionado bem. Mas enquanto as obras não são feitas na cidade, a guarda municipal continua intensificando o patrulhamento. Nesse momento nós temos, como você bem disse, nós temos uma equipe com dois guardas municipais, 24 horas lá na rodoviária. E eles só saem eventualmente numa situação, saiu na realidade, mas a partir da semana passada há uma determinação para que o guarda fique na rodoviária. Se você verificar, lá você vai encontrar. Nós vira e mexe, nós estamos passando lá para fiscalizar e nós temos encontrado lá os guardas. O que acontece é que nós temos muitas portas de entradas e saídas e que isso será corrigido depois da reforma. Nesse próprio projeto aí, a princípio, depois que estiver pronto, só permanecerá dentro da rodoviária ali as pessoas que efetivamente vão utilizar ou o comércio que tem ali dentro ou ainda que irá efetivamente viajar. Mas até lá nós teremos problemas, um ou outro problema de forma pontual. É um problema crítico e vem de muito tempo. Dois milhões de usuários por ano. Será que não merece um posto de policiamento lá? Segurança? Um local muito estratégico da nossa cidade. Fica próximo à prefeitura. Nós temos tantas situações ali, vários hotéis. Tem uma escola do outro lado da rua. Não deixa de ser um cartão de visita para quem chega à cidade através do terminal rodoviário. É a primeira impressão. A gente tem uma imagem de uma ocorrência lá no passado? Deixa eu ver se tem. Isso. Isso foi em julho do ano passado. Você lembra quando nós tivemos um problema no terminal? Vários relatos. Estive lá, inclusive, também. E aí a prefeitura mandou colocar uma unidade da guarda municipal. E lá ficou por uma semana e depois... E tem gente que relata, Ivan, que essa unidade fica apenas com o Giroflex ligado.